O combate ao inseto que causa enormes prejuízos na plantação de frutas aqui no Brasil vai ganhar força. O governo está elaborando um plano nacional para eliminar a mosca das frutas, uma das principais pragas da fruticultura brasileira. Quem nunca teve o desprazer de comer uma goiaba e encontrar uma larva dentro? A fruta está entre cerca de 400 frutos que podem hospedar a mosca da fruta. Jeremias tem 8 hectares plantados de goiabeiras na área rural de Braslândia, a cerca de 50 quilômetros de Brasília, e trava uma batalha diária para conter a praga. Se trabalhar, que nem nós fazemos 8 meses, para cuidar da goiaba e chegar no ponto de produção, você perder para uma mosca qualquer, a gente se preocupa e procura dar atenção mais alta. A praga que tira o sono de Jeremias é uma das que mais prejudicam a plantação de frutas no Brasil. A mosca usa a fruta para depositar os ovos e se reproduzir. Os ovos eclodem dentro da fruta, liberando a larva que se alimenta da polpa do produto. O ciclo de vida da mosca da fruta dura até 60 dias. Cada uma delas pode pôr de 500 a 1.000 ovos nesse período. Uma vez infectada, a fruta se torna inadequada para o mercado. Alguns métodos combatem a praga, como o biológico e o químico. O controle químico é usar agrotóxicos. Tem um controle biológico, mas que depende também de muita mão de obra. Liberação de parasitóides ou a liberação de macho estéreo, que vai diminuir a ocorrência de acasalamentos efetivos. O Ministério da Agricultura estima que os prejuízos com apenas uma espécie da mosca da fruta giram em torno de 180 milhões de reais por ano, só na região do Vale do São Francisco. Para combater a praga, o Ministério prepara um programa nacional que vai integrar iniciativas de controle e erradicação que já existem e incentivar novas estratégias. A ideia é melhorar a qualidade do produto nacional e incentivar a exportação. Os eixos básicos do programa são divididos em três grandes áreas. A pesquisa agropecuária, que já é feita a longa data pelo Brasil, pela Embrapa, pelas universidades, que precisa de uma grande coordenação para poder produzir seu conhecimento científico em benefício do agricultor. A extensão rural para levar esse conhecimento científico para o agricultor, de qualquer porte, seja ele pequeno, médio ou exportador, um agricultor de exportação. E, por último, a questão da defesa agropecuária, nas ferramentas de vigilância agropecuária para poder monitorar as espécies de mosca no Brasil, entender onde elas estão e como elas se distribuem e a certificação fitossanitária, para garantir que essas moscas não vão ser barreiras às exportações brasileiras de frutas para nenhum país do mundo. O Programa Nacional de Combate à Mosca da Fruta deve ser lançado até o final de junho.